Em agosto de 2018, um teaser trailer de menos de um minuto era divulgado. Logo de cara, haviam duas logos. Uma da Dotemu, uma soft house que havia em seu currículo um remake incrível de Wonder Boy 3, chamado Wonder Boy The Dragon's Trap. E isso já era um cartão de visita e tanto, não é mesmo? Agora, meu amigo, quando aparece a vista de uma cidade, o coração bateu mais forte. Era exatamente a cidade de Streets of Rage 1, só que com gráficos mais modernos e atualizados. A logo da Lizard Cub só confirmava a expectativa, pois esse era o estúdio que produziu o remake de Wonder Boy. E quando a poça d'água é literalmente pisada por aquele tênis branco, era como se fosse um pisão na nossa cara. E já estávamos em êxtase. Axel e Blaze, com as roupas típicas dos anos 80. Com direito até a blusa amarrada na cintura e roupas pra lá de apelativas. Numa ação frenética, com o rock pesado e os inimigos clássicos que a gente já conhecia. Muita gente quase infartou naquele dia. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos, por que demorou tanto pra termos essa sensação novamente. As várias tentativas de desenvolver Streets of Rage 4 e como realmente esse game aconteceu. E por que será que meio que de uma forma mágica e mítica, esse jogo conseguiu agradar a todos. Tanto quem venerava os games originais, como os novos players, que tinham contato pela primeira vez com Streets of Rage. Tudo isso e muito mais, o vídeo mais completo sobre Streets of Rage 4, que você vai ver na galáxia. Então, bora! As muitas tentativas de produzir Streets of Rage 4. Quem conhece ou já se aventurou em algum beating up, os famosos briga de rua, sabe que Streets of Rage é uma das principais franquias do gênero. Rivalizando com Final Fight, entre as mais aclamadas. O jogo da Capcom chegou primeiro, sendo lançado nos arcades. Lugar onde o estilo reinava até o comecinho da década de 90. Ao lado de clássicos como Double Dragon e Tartarugas Ninja. No entanto, a SEGA, que já atuava há anos também nos arcades, resolveu lançar Streets of Rage para o seu console caseiro, o Mega Drive. Trazendo para a casa dos jogadores a experiência única de terem em casa o seu próprio fliperama. E Streets of Rage era bem diferente dos demais jogos que haviam nos consoles. Com um visual oitentista, cheio de neons, gangues punks, personagens descolados e principalmente, uma trilha sonora matadora. A franquia rendeu ao todo três jogos. Onde cada um deles possuía características bem distintas. E traziam elementos que elevaram o gênero a outro patamar. O segundo se tornando o queridinho do público. Virando referência como um dos melhores beating ups de todos os tempos. Porém, como sabemos, após o lançamento de Street Fighter 2, os jogos de luta basicamente dominaram todos os espaços nos arcades. E os games de briga de rua foram diminuindo cada vez mais. Ainda que uma ou outra produtora tentasse fazer algo moderno. Ou quisesse realizar a transição de algumas dessas séries para os gráficos 3D. Por sinal, a SEGA foi um desses estúdios. Que tentou várias vezes trazer Streets of Rage para a era dos jogos poligonais. A primeira no SEGA Saturn. Contratando assim a Core Design. Empresa responsável pela franquia Tomb Raider. E que foi incumbida de produzir a aguardada sequência de beating up na casa do Sonic. No entanto, a SEGA não gostou do que viu. E decidiu mudar o projeto. Com a Core Design mudando o nome do jogo. E anos depois, lançando o Fighting Force. Inclusive, já contei toda essa história aqui no canal. Vou deixar o link nos cards caso você queira ver. E eu vou te contar. É uma história surreal. Depois, tentaram internamente fazer um Streets of Rage novo para Dreamcast. Do qual se sabe pouco a respeito da sua produção. No entanto, existe um vídeo vazado. Que mostra como seria o estilo. Que traz o modelo de Axel em 3D. Saindo pelas ruas. Tretando com geral. E o jogo parece mais uma junção de Die Hard Arcade. Com Dynamite Cop 2. Do mesmo modo, não dá para saber por que a ideia não saiu do papel. Outro caso conhecido, mas com menos informação ainda. É do estúdio Green. Que estava na leva de fazer alguns remakes. Como Bionic Commando de 2009. Dessa vez, não existe sequer trailer. Ou pelo menos uma imagem ou informação a respeito. Só foi vazada a intenção que eles pretendiam fazer um remake de Streets of Rage. Junto com a SEGA. E que sairia para Playstation 3 e Xbox 360. Porém, de todas as tentativas feitas. A do estúdio Rufian Games. Responsável por Crakedown 2. Sem dúvida, foi a mais próxima de um game de verdade ganhar vida. Como é possível ver no trailer incrível que saiu em 2012. Nele, vemos a Go Straight de Streets of Rage 2. Logo depois, uns fliperamas antigos da SEGA. Rodando Streets of Rage. E finalmente um Axel. Saindo na porrada com uns bandidos no meio da rua. Bem ao estilo Bayonetta e God of War. No entanto, o projeto também não chegou sequer a ser oficializado. Morrendo de vez após o fracasso do novo Bionic Commando. Os fãs também tentaram. Vale mencionar que um grupo de fãs homenageou Streets of Rage com o curioso Beasts of Rage. Que começou a ser feito em 2003. E trazia alguns personagens e sprites dos jogos de The King of Fighters. Em cenários e no estilo de briga de rua. Bem aos moldes da saga da franquia da SEGA. O jogo saiu para alguns PCs e uma versão para Dreamcast. E sendo portado de maneira não oficial para outros sistemas. Em 2006. Mais de 1 milhão de pessoas haviam baixado o Beasts of Rage. Nas mais variadas plataformas. Com o criador Jeron. Dizendo que nunca pensou que mais de 10 pessoas iriam jogar aquilo. Então devido a esse sucesso. O próprio Jeron e sua pequena soft house. Senil e Team anunciaram que estavam fazendo agora o Age of the Beasts. Que teria foco em homenagear outro clássico da SEGA. Altered Beast. Porém as ideias eram tão ambiciosas. Que o projeto ficou inviável para um estúdio pequeno e amador. Ainda assim casos como esse. Simbolizam o quanto Streets of Rage ainda é um jogo amado por todos. E precisava voltar aos holofotes. Dessa vez aconteceu. Nas décadas recentes. Com a chegada forte dos jogos indies. Alguns estúdios decidiram resgatar o gênero Beat'em Up. Trazendo experiências realmente incríveis. Misturando elementos já conhecidos do estilo. E adicionando mecânicas modernas. Dando um ar de frescor. Em meio a toda essa nostalgia. Títulos como Castle Crashers. De 2008. Scott Pilgrim vs The World. De 2010. E Dragon's Crawl. De 2013. Provaram de uma vez por todas. Que os jogos de briga de rua. Ainda estavam vivos mais do que nunca. E eram tão divertidos e criativos. Quanto qualquer outra experiência. Que não dependia apenas da nostalgia. Para serem novamente inseridos na indústria. Aliás esse movimento serviu também para outros estilos. E jogos clássicos que fossem igualmente resgatados. Como fez a soft house do Temu. E a desenvolvedora Lizard Cub. Em 2017. Ao lançar Wonder Boy The Dragon's Trap. Um remake do clássico da SEGA Wonder Boy 3. De 1989. Que acabou sendo muito elogiado. E ganhando popularidade. Não só com os antigos fãs. Mas também com toda a galera que consumia jogos indies. E foi justamente por este Wonder Boy. Que a SEGA ficou empolgada com a ideia. De finalmente trazer Streets of Rage de volta. E da melhor maneira possível. Exatamente no gênero que a consagrou. Até mesmo em sua antiga perspectiva de exploração da direita para a esquerda. Porém com gráficos modernos. E mecânicas refinadas. A SEGA então concordou em desenvolver o jogo. Logo no início de 2018. Já anunciando que Streets of Rage 4. Seria lançado em agosto do mesmo ano. Além da Do Temu. E da Lizard Cub. O game também foi coproduzido pela Guard Crush Games. Que emprestou o motor gráfico de um de seus jogos. O bizarríssimo Streets of Fury. Ainda que a engine tenha sido toda ampliada e modificada. Como era capaz de colocar imagens fotorrealistas. Em meio a plataformas pré-renderizadas. Possibilitando que alguns elementos do cenário pudessem se mover. A decisão de trazer esse motor gráfico. Acabou sendo bastante acertada. A CEREJA DO BOLO Porém como sempre se falava em fazer um novo Streets of Rage. Mesmo na década de 90. Os fãs imediatamente já lembravam que. Se quisessem fazer um jogo novo da série. Precisavam trazer de volta a alma da franquia. Ou seja. O maestro Yuzo Koshiro. Responsável pela trilha sonora da trilogia original. E falar pra você. Não deu outra. Com a ajuda da SEGA. A Do Temu. Trouxe não só Koshiro. Como também seu parceiro. Motorhiro Kawashima. Junto com a lendária Yoko Shimomura. Responsável por trilhas clássicas. Como Street Fighter 2. Final Fight. E Kingdom Hearts. Porém todos eles supervisionados por Oliver Delivier. Conhecido pelo ótimo título recente. A Plague Tale Innocence. Que trouxe sofisticação e um ar moderno a trilha sonora. Um time de peso. Que conseguiu trazer de volta a essência da franquia. E casando perfeitamente. Com o novo gameplay e arte. Onde dessa vez escolheram pixel art. E todos os visuais com gráficos desenhados a mão. Por sinal. O jogo ganhou status de produção de respeito. E não apenas de um indie qualquer. Com Streets of Rage. Saindo para Playstation 4. Xbox One. Nintendo Switch. Windows. Android. E OS. Todos em abril de 2020. Onde tudo acontece. Toda a história de Streets of Rage 4. Acontece 10 anos. Após os eventos do último jogo. Onde Woodwalk City. Estava em paz. Até que um novo sindicato do crime. Liderado pelo gêmeos Y. Filhos de Mr. X. O principal vilão dos jogos clássicos. Apareceu e começou a aterrorizar o lugar. Contando com a ajuda até mesmo da polícia. Que foi corrompida por essa nova gangue. O time então formado por Axel. Blazel e Adam. A formação clássica do primeiro Streets of Rage. Decide investigar o que está acontecendo na cidade. E limpar as ruas mais uma vez. Contando com a ajuda dos novatos. Sherry e Hunter. A filha de Adam. E o ciborgue Floyd. Discípulo de Dr. Xen de Streets of Rage 3. Blaze, Axel e sua equipe. Passam por vários lugares. E cenários clássicos como becos. Subúrbios, trens, elevadores. Cais abandonados. E ruas repletas de armadilhas. Como já conhecidos buracos. Claro. Completamente infestados por centenas de inimigos. Como inimigos marcantes. Vale mencionar. Estel Aguirre. Que luta jogando granadas para todo lado. E tem um papel importantíssimo na história. Aspecto que em briga de rua não é muito levado em conta. Mas que consegue sim trazer um charme. Dando um toque a mais a toda essa experiência. A lembrança é antiga. Mas a sensação é nova. Claramente Streets of Rage 4. Toma como principal referência. A gameplay do segundo jogo da série. Que como falamos. É tido para muitos como beating up definitivo. Ou seja. Vemos que toda a movimentação dos personagens. É bastante similar ao que conhecemos. E principalmente os comandos de ataque. No entanto a fluidez e velocidade proporcionada pela tecnologia atual. Traz uma pegada bem diferente. Com mais precisão e facilidade para esquivar e encaixar combos. Ah também trouxeram de volta os famosos ataques especiais. Como aqueles que chamamos a polícia nos clássicos. Dessa vez parte da tela sofre com os efeitos causados por isso. Bem legal né? Também adicionaram algo muito bacana. Onde temos a possibilidade de desbloquear as versões antigas e pixeladas dos personagens. Sim os visuais clássicos. Incluindo daquelas figuras que não retornaram em Streets of Rage 4. Na trama propriamente dita é claro. Mas marcaram presença como aparições especiais. Como por exemplo Max, Skate, Dr. Zen e o chefe Shiva. Algo que aumenta muito o fator replay. Levando o jogador a zerar várias vezes o game para desbloqueá-los. Isso porque você vai acumulando pontos para comprá-los. Vale ressaltar que é preciso 1 milhão e 150 mil pontos para liberar todos os 12 personagens. E você ganha mais pontos finalizando um nível com um personagem pela primeira vez. Jogando em uma dificuldade maior. Não perdendo muita energia e vidas. E não gastando os especiais de estrela. A respeito dos modos de jogo. Além do novo modo história. Temos de volta o clássico estilo de arcade. Que não possui continuações. Um desafio especial de boss battle. Onde você enfrenta os chefes e alguns capangas em sequência. E finalmente o modo batalha. Lembrando que tudo isso só é desbloqueado após a conclusão da campanha. Ah, também foram adicionados 4 estágios secretos e retrô. Onde enfrentamos os chefes de Streets of Rage 2. Como Abadede e Mr. X. Por sinal no multiplayer. O game suporta até 4 pessoas no coop local. E um modo online. Que alguns beat'em ups modernos deixam de lado. Mas hoje é importantíssimo. Principalmente para a diversão total. Mas e aí? Streets of Rage 4. É bom mesmo? O resultado de todo investimento e carinho por essas empresas e pessoas. Como disse os próprios designers. Não poderia ser melhor. Onde ficaram bastante satisfeitos com o feedback do público. Sobretudo com a adição do chamado modo sobrevivência. Até mesmo em relação a vendas e números. Apesar de não terem sido divulgados. Todos os envolvidos disseram que ficaram bem felizes. Com o resultado final de Streets of Rage 4. Com fontes não oficiais. Dizendo que os downloads do game. Chegaram a quase 2 milhões. E no que se refere a recepção da imprensa especializada. Muitos veículos colocaram Streets of Rage 4. Como um dos melhores jogos de 2020. Onde o The Sydney Morning Herald. Disse que todo o visual. Somos e mecânicas. Não são tão impactantes em 2020. Como eram os jogos originais dos anos 90. Mas o equilíbrio entre abraçar a nostalgia. E reformular tudo para a década atual. Foi maravilhoso. E no que se refere a recepção da imprensa especializada. A GameSpot destacou que o game parece ótimo. Soa belíssimo. E funciona muito bem. E que mesmo com uma experiência relativamente curta. É o tipo de jogo. Que você e seus amigos. Podem aproveitar e rejogar várias vezes. Streets of Rage 4. É uma celebração e um presente enorme para os fãs. Uma continuação que seguiu a risca. A essência dos originais. Sendo mecanicamente parecido com a trilogia clássica. E ao mesmo tempo. Tendo uma estética. Trilha sonora. E modos extras de jogo moderno e variados. Que dá para aproveitar por horas. Um jogo simplesmente imperdível. Tanto para os fãs da franquia. Tanto para aqueles que adoram um bom jogo de aventura. Com muita pancadaria. Gráficos agradáveis. E trilha sonora eletrizante. Mas eu quero saber de você. O que você achou de Streets of Rage 4? Gostou do game? Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Blaze. A nossa eterna musa. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí